Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar a minha roupa de outono-inverno e como é que eu organizo aqui o meu roupeiro aqui no closet, que isto é um quarto closet e make-up room, é tudo em um e agora também é estúdio de filmagem desde há uns tempos para cá e vou-vos mostrar então como é que eu tenho eu costumo fazer sempre a troca da roupa de estação e eu tenho aqui um vídeo em que eu vos mostro como é que eu faço essa troca, como é que eu guardo a roupa da estação anterior deixo aí o link em baixo para quem ainda não viu vou-vos então mostrar, claro que eu não tenho aqui todas as peças porque algumas estão, algumas não, bastantes estão para lavar eu confesso já que estou com a lavagem da roupa um bocado atrasada mas pronto, vou-vos então mostrar se quiserem ver já sabem, continuem aí a assistir Então é assim, nesta parte aqui eu tenho todos os meus casacos e eu tenho dos mais compridos para os mais curtos porque eu preciso aqui desta zona onde eu tenho caixas com cintos e então é melhor eu ter os mais curtos de um lado dos mais compridos do outro para conseguir aproveitar melhor aqui este espaço não é o ideal porque eles acabam de ficar aqui um bocadinho machucados eu já, eu vou depois tentar arranjar outra solução que eu depois já vos digo o que é que eu vou tentar fazer aqui neste quarto mas neste momento tenho dos mais compridos para os mais curtos começo então com o ah, e depois aqui tenho outra vez mais compridos ou seja, eu tenho os mais compridos nas pontinhas mesmo e depois aqui os mais curtos que é para conseguir aproveitar este espaço e então aqui tenho o meu casaco de, o meu sobretudo que eu gosto muito eu acho que este produto é um, este produto esta peça é um básico toda a gente vê até no roupeiro principalmente deste tom que é um tom que dá bem com tudo e que acabamos por para não estar a ir sempre para o preto eu sou muito ir para o preto quem me segue lá no Instagram sabe que no inverno no verão não mas no inverno eu sou muito ir para o preto mas é uma cor, lá está neutra que dá bem com tudo e é uma forma de fugirmos do típico preto este veio de uma loja online eu agora estou na dúvida se foi da Dresslily ou da Rosegal ou da Zafu foi de uma dessas se eu tento eu vou ao meu email tentar encontrar e deixei o link em baixo se eu encontrar mas eu já o tenho há uns dois anos e gosto muito dele e este tempo para cá ainda não postei um look com ele mas já tenho umas ideias depois tenho aqui aqueles casacos que para mim são a melhor invenção do mundo que são os Teddy Bear eu tenho três tenho este cinzento tenho um mais branquinho mas é aquele branco tipo amendoado branco amêndoa e depois tenho ainda um cor também de neste tom assim mas comprido que é caramelo estava a faltar assim o nome caramelo gosto muito deles este veio da Rosegal aliás os três vieram da Rosegal na minha opinião eles só têm assim um contra tinham a ganhar se eles fossem forrados davam um melhor acabamento mas eu acho os muitos giros e são muito quentinhos e são bastante leves eles são os casacos que são muito leves e confortáveis e é dos casacos que eu cabo por usar mais no inverno porque é assim eu gosto eu sou muito fiorenta mas também não gosto de andar com imensa roupa em cima então eu gosto de peças que sejam quentes e leves depois aqui passo àqueles casacos mais tipo aqueles que vão abaixo do rabo eu não sei se isto é algum nome específico este aqui é de fazenda e este é de bombazinho mas eu não sei se este género de casacos tem um nome específico e se houver um nome diga-me aí em baixo se eles têm algum tipo não me especifico este modelo de casaco porque eu não sei não encontro olha eu adoro este ele foi o meu namorado que me ofereceu há uns anos comprámos numa loja na Avenida Aluminante Reis em Lisboa Red qualquer coisa Red Cold acho eu é uma loja que há também no shopping ou pelo menos havia e então gosto muito dele porque ele é tipo mais aqui a larga mas é tipo sintado é muito bonito eu por acaso não tenho assim looks com ele no Instagram estou a falhar já o tenho há uns anos gosto muito e outro aqui que eu também tenho há uns anos e que adoro é este preto que eu comprei também numa loja perto de casa e custou-me 20€ em saldos e então acho muito fixe ele está impecável ele está como novo é assim eu agora não o uso tanto eu posso vos dizer que este casaco deve ter uns 7 ou 8 anos e eu agora não o uso tanto mas houve uma altura que eu praticamente só andava com este casaco e ele está impecável nunca debutou depois tenho aqui o meu Macaco Adriano eu chamo isto Macaco Adriano porque é o que ele faz lembrar o fato do Macaco Adriano que é da Primark também tenho para ir há uns 3 anos sim há coisas uns 3 anos este casaco é um casaco também que eu uso muito por ser bastante quente quando eu não tinha os meus teddy bears eu praticamente só usava este casaco no inverno apesar de ter muitos casacos porque é muito quentinho e lá está não é um casaco mas e há pesado porque os casacos assim de fazenda tem um problema é que acabam por ser um bocadinho pesados e estes não são mais quentes e mais leves então este aqui é da Primark já tem assim uns anos este aqui entrou nos meus favoritos que é o teddy bear que eu recebi da Aruac e eu estou completamente apaixonada por ele ele é muito bom ele é assim forrado mas por dentro estão a ver o forro como é que é é pelo também e tem uma cor linda e é também um tom que eu acho que dá bem com tudo é assim vocês agora veem o quão baixo eu sou ok este também é bastante alto este roupeiro é muito alto mas agora vocês conseguem ver a minha altura e eu tão gosto muito dele e eles estão com estes casacos eu coloquei nos meus favoritos eles estão a um preço excelente 30 e tal euros 36 euros e qualquer coisa e vocês têm o meu código de desconto que eu deixei em baixo que dá 10% de desconto eles têm várias cores e eu não estou dizendo isto para eles me terem dado o casaco porque pronto eles deram o meu casaco só para fazer lucros para o Instagram mas eu tenho farto de falar deste casaco aqui etc porque eu gostei mesmo dele acho muito bonito e super quentinho e a minha avó encomendou para ela mas infelizmente o XL é pequeno para ela e não havia maior porque a minha avó durou logo o casaco agora o outro que eu tenho que usar mais vezes este casaco mas eu confesso que eu às vezes tenho dificuldade em combinar o azul escuro porque eu no inverno tenho muita roupa preta e o azul escuro com o preto fica mais ao meninos e eu gosto muito dele ele é da Lefties foi a minha avó que me ofereceu até no Natal mas foi oferecer no género tipo acho que eu pago e eu gosto dele por causa do seu formato ter aqui este feixe de lado porque é tipo ilusão mas é mais comprido e é de pelo e ele custou na altura 35€ mas isto já foi há dois Natais atrás acho muito giro e tenho que o colocar mais a uso eu acho que ele aí está a parecer preto mas ele é aquele azul escuro depois tenho aqui o casaco da Ursula vão-me convidar para ir fazer o live action da Disney vou ser a Ursula eu sei que o roxo é uma cor que nem toda a gente gosta mas eu gosto de roxo e apanhei este nos saldos da Lefties o ano passado há dois anos não vai fazer dois anos agora em janeiro por 6€ e como eu adoro casacos de preto e acho roxo muito fixe ainda por cima era a cor do ano a cor do ano era o roxo eu arrisquei lá está não é aquele casaco que eu mais uso porque é uma cor bastante chamativa mas gosto dele e não me arrependo nada de ter comprado e é tão fofinho depois tenho aqui um colete de pele que já tenho há uns anos já não uso assim muito um kispo este kispo eu recebi também da Aruac o ano passado e usei-o bastante tipo no dia-a-dia só para ir almoçar ao meu avô ou ir aos correios precisava de uma coisa prática mas tem que ver assim uns looks com o kispo uns looks gires com o kispo é muito fixe também depois tenho aqui aqueles casacos tipo fazenda mas mais curtos este aqui vermelho ele veio também de uma loja online que eu não sei dizer agora se foi da Rosegal se foi da Zaful foi uma dessas lojas que me contactou para mandar coisas darem-me um val para eu lá escolher e eu digo-vos uma coisa este casaco eu vou tentar encontrar o link para colocar aí em baixo porque ele surpreendeu-me imenso pela sua qualidade ele é todo forrado o tecido é tipo o tweed não é fazenda este é tipo o tweed o tecido e assenta super bem o casaco parece que foi feito para mim à medida a zona dos ombros ele é assintado só que é um casaco que eu não sei porquê acabo de não vestir muito estão vendo acho o casaco giro e gosto de como fica a gola estão a ver como é que é a gola mas depois acaba o e ele depois aqui abre mais ou seja ele fica assintado e depois abre tem que ver assim uns looks fixos para usar porque eu acho muito lindo mas depois quando é a hora de enquadrar looks não consigo sei lá não consigo este aqui este casaco eu já tenho há tantos anos que eu já lhe perdi a conta eu acho que ele é preio dos primórdios aqui da minha vida nos youtubes ele tinha uns botões pretos que eu troquei e coloquei brancos troquei o ano passado porque não sei fazia um bocado de michão apesar de ficar bem mas eu queria o casaco mesmo todo branco tenho é que o passar a ferro ele está sem pressa sem desinvestação porque esteve fechado nos sacos tem que o ainda tem que o pôr se calhar não eu já o pus a lavar já eu já o lavei entretanto tenho é que o passar a ferro porque eu com o tiro dos sacos estes aqui ficam sempre com um cheiro um bocado esquisito e gosto de os lavar mas também tenho assim umas ideias de looks com ele porque eu gosto muito de branco no inverno eu acho muito de ir branco para o inverno depois aqui tenho os blusões aqueles blusões assim que eu agora já nem tenho usado muito este aqui tenho há uns anos é da Zara não mentira da Bershka na altura as minhas avós eram um da Zara destes mas depois fui trocar porque ficava-me apertado e depois o tamanho de cima ficava muito largo e depois arranchei foi na Bershka e já tenho há uns anos mas já não uso assim muito depois tenho aqui este aqui também gosto muito dele mas ultimamente também não tenho usado e tenho este aqui que é de uma marca que eu gosto muito que é a Morgan e só que já o usei imenso só que ultimamente também não tenho usado porque eu agora prefiro estes blusões um bocadinho mais curtos porque eu gosto de usar as calças mais subidas à cintura e então gosto de os ver um bocadinho mais subidos também por isso acabo por não usar muito tenho até aqui um exemplo de uns mais curtos estão a ver eu gosto mais deles assim um bocadinho mais curtos este eu usei muito ano passado ele é de uma marca que é a Munimud que há a venda numa loja online que é Separtu que é uma loja multimarca e ele é tipo imitar camurça não é bem camurça seja gente pele pêssego mas é mais grosso e eu gosto muito dele o ano passado então teve muito na moda este tom de rosa e é um tom que eu gosto muito por acaso este ano usei assim tanto porque não calhou uma pessoa também tem que ir mostrando lá no Instagram assim looks variados não posso estar sempre a mostrar constantemente as mesmas coisas fico uns tempinhos sem usar uma peça depois volto a usá-la para mostrar lá que assim parece que é nova e já tem tipo 5 anos depois tenho aqui uns blusões ai não tenho aqui uma blusão de ganga que eu usei imenso no verão ele está para lavar que é um oversize que eu gosto muito assim com os rasgões que vai dar o ar que tem este casaco que foi uma amiga minha até que me deu que era dela e ela já não usava já foi há uns anos e eu gostei dele e ela tinha o pedaço e deu-me mas por acaso eu não o uso muito achei-o muito giro mas depois não o tenho usado pois tenho aqui um casaco que é aqueles assim deste género tipo do género dos três escote mas curto e temos aqui depois também um biker um biker não desculpem é um biker falando em biker jacket o meu biker jacket preto rasgou-se tenho que comprar outro tipo rasgou-se fiquei oh eu uso imenso aquele casaco mas é assim um biker jacket este foi da coleção do Lidl com a Ediclum e tenho aqui outro da coleção do Lidl com a Ediclum que é magnífico que é um blazer este azul mas que lá está eu acabo por não usar mais por ser azul escuro eu achei-o lindo eles deram-nos a escolher uma peça eu escolhi esta peça da coleção de festas e eu acho-o lindo mas depois fico naquela de ok com o que é que eu vou usar isto pois nunca consigo combinar tenho que ver aí umas ideias de uns looks por acaso acho que ano passado cheguei a postar um look com ele no Instagram ele já tem faz dois anos que eles lançaram essa coleção acho eu tenho aqui um casaco blazer que eu já tenho há anos eu ainda morava na casa dos meus avós por isso já tenho por aí há uns sete anos que eu acho lindo eu venho de uma loja online já não me lembro qual e o provável já não terem à venda ele continua como novo e ele tem aqui uns folhos em baixo faz assim um efeito pump aqui então eu acho que fica super lindo porque afina muito a zona da cintura e depois faz aqui os folhinhos e então cria uma silhueta muito bonita e foi até o que eu levei o ano passado quando fui o ano passado não em fevereiro quando fui ao programa da Cristina levei o mesmo sem nada por baixo coloquei um alfinete e levei sozinho e gosto muito dele acho que ele é super elegante depois aqui aquele blazer preto básico este eu comprei na Bersk há uns anos num chalde por 10 euros e eu até já o usei com uma saia como se fosse um género de blusa coloco um alfinete e depois coloco uns calções daqueles justos mesmo de roupa interior por baixo ajudarem a ajustá-lo mais ao corpo e depois com 5 ou 6 um bocadinho mais rodadas e fica muito giro porque fica um género como se fosse uma blusa porque ele é assim mais justo outro que eu gosto muito e que é um 2 em 1 é também da Aruac é o blazer que eles têm assim comprido eles têm nesta cor e têm em tom verde tropa e eu gosto muito dele porque ele acaba por ser um 2 em 1 dá para usar como blazer ou dá para usar como vestido eu já coloquei um look com ele no meu Instagram com um cinto e ele fica super lindo e elegante gosto mesmo muito dele e gosto aqui da gola por ser arredondada acho que fica muito giro depois tenho aqui um colete que também é do Lidl e que eu gosto de utilizar às vezes até sem nada por baixo utilizo coloco assim um alfinetezinho a fechar mais acima coloco um cinto e ele tem um cinto em tecido mas eu gosto de agora eu gosto muito de tirar os cintos em tecido e colocar mesmo cinto normal entre aspas e então gosto muito por exemplo de fazer um look total branco e depois com um cinto em cor camel ou assim acho muito giro usei-o para usei-o conforme estou a dizer para um evento de Herbal Essence e então gosto muito dele e outro que eu adoro este já é do ano passado é também da Arouac Models este ano não tiveram em preto mas tiveram um verde esmeralda magnífico que é assim um 2 em 1 também é vestido e blazer blazer desculpa é vestido e colete no entanto este até funciona melhor como vestido do que o blazer que eu vos mostrei porque ele é mais comprido eu até gosto mais de o ver a usá-lo como vestido todo fechado do que propriamente como blazer acho que fica ainda mais giro então eu gosto de usá-lo depois com um cinto usei com um cinto que eu tenho da Primark assim com umas rodelas prateadas prateadas não douradas e então gosto muito dele acho que é super elegante é uma daqueles tipo peças básicas que uma pessoa usa e usa e usa e usa não podiam faltar os transcoates tem este assim num tom beige que é de uma marca que é Betty London que também é vendida na Separtu e eu gosto dele porque eu acho bastante original porque ele tem aqui um feixe de lado não é com os botões que fecham os botões é só para enfeitar tem o feixe de lado e ele tem aqui as mangas um bocadinho abalroadas estão a ver faz aqui um bocadinho de balãozinho não é muito acentuado mas faz um bocadinho eu já o tenho há uns anos ele continua impecável e recentemente comprei este na Primark que o preço original eram 28€ comprei por 14€ e no outro dia eu levei vestiu e estava com a etiqueta por baixo não tinha reparado tenho que tirar a etiqueta que é assim um transcoate preto comprido então eu fiz um look com ele em que eu tirei o cinto que ele traz e coloquei o cinto com as rodelas em metal aliás ficou muito giro aliás é uma dica que eu vos dou tirarem os cintos de si experimentem colocar um cinto assim mais chamativo que dá algum hub aos looks depois aqui tenho algumas malas tenho que arranjar mais um coisinho deste para colocar ali isto é um organizador de tampas de tachos que há venda no Ikea e isto facilita a minha imensa vida porque eu tenho aqui as malas e é só puxar escolha a mala vai outra vez para trás tenho que arranjar outro para colocar aqui não vou estar-vos a mostrar todas as malas ao pronome mas vou destacar aqui umas que eu adoro esta eu recebi há pouco tempo da Rosegal é muito fofinha eu até vos mostrei num vídeo de novidades no roupeiro e adoro também esta apesar de usar menos por causa da cor da Pep Jeans que é assim um tom coral também é muito linda e o material é ótimo e depois também tenho esta da Rosegal que eu acho super fofa acho muito gira só tenho que ver aqui ela devia ser um nadinha maior eu devia ter visto as medidas no site mas não fui mandei vir sem ver medidas e também tenho aqui uma da Kiabi que eu gosto muito que é assim em veludo bordô acho muito fofinha mas esta eu acabo por usá-la só no inverno porque veludos gosto mais para o inverno depois tenho aqui uma caixa onde tenho os meus óculos de sol que vão se levantar assim tão à balda não é? para não se riscarem mas pronto e depois tenho aqui uma caixa de madeira que eu aproveito estas caixas às vezes que eu recebo os preços tenho aqui os meus cintos enroladinhos e tenho aqui atrás ainda outra que tem clutch como é uma coisa que eu não uso assim muito as clutch mas tenho que vos mostrar esta super gira que eu comprei numa loja em Odivelas para levar um casamento em setembro acho muito gira e então fica lá mais atrás eu aqui não vos vou estar a mostrar uma a uma porque só não saímos daqui vou só destacar algumas que eu gosto mais mas tenho aqui as minhas camisolas eu aqui deixei as t-shirts eu tenho-as todas tipo em arquivo eu dobro-as assim em quatro estão a ver fica tipo em arquivo porque é mais fácil de eu ver todas e decidir o que é que eu quero usar então eu deixei aqui eu guardei muitos tops assim crop tops etc deixei aqui mais as t-shirts e aquelas camisolas de manga curta que não são bem t-shirt porque são um bocadinho mais grossas mas estão organizadas indo mais claro para o mais escuro depois tenho aqui umas blusas tenho aqui blusas e tenho também alguns crop tops que eu deixei de fora tenho dois ou três que deixei de fora porque até fica bem para usar com umas camisas por baixo acho que fica muito giro tenho aqui e depois tenho aqui mais e depois tenho aqui deste lado mais blusas coloquei assim em vez de estar a colocar montinhos umas em cima das outras coloquei tipo assim que eu consigo ver melhor cada uma delas e agarrar mais facilmente e eu tenho que destacar esta eu acho super fofa por acaso ainda nunca a usei recebi da Rosegal e então ainda nunca a usei mas acho é fofinha e tenho aqui também uma camisa muito gira que é mais tipo oversized e achei giríssima assim com esta gola também veio da Rosegal e com estes desenhos ela é muito gira e por acaso ainda não usei porque eu estava à espera que o tempo ficasse um bocadinho mais fresco para usar estas coisas porque eu recebi-as no verão entretanto olha ficou demasiado tenho aqui outra que eu adoro que eu comprei nos chaldes da Leftys que ela é super linda mas lá está ela é tão chamativa que tem um bocado dificuldade às vezes com o que é que é de vestir eu usei-a já para um jantar com umas calças de ganga e com uns sapatos cor-de-rosa assim choque da Zara que eu tenho que depois já vos vou mostrar acho-a muito linda eu vou-vos mostrar o padrão não sei se vocês viram eu apanhei isto nos chaldes por 4 euros ela é super linda mesmo depois tenho aqui umas de ganga e tenho aqui outras camisolas pronto é do gênero não sei para onde tem que fazer de manter para colocar aqui tenho aqui umas camisas de ganga outra camisola muito linda que eu tenho que veio da Aruac Moda é esta que é toda transparente eu uso-a com top por baixo ela é muito linda mesmo gosto muito está muito na moda através das transparências aquelas coisas que vieram dos anos 90 e acho-a muito linda aqui em baixo tem as camisolas de malha aquelas que são mais entre médias não são demasiado grossas tem aqui as neutras assim brancas e isso olha tenho que vos mostrar também esta aqui que recebi da Aruac Moda esta semana é tão fofinha assim com as mangas abalvoadas achei-a muito linda que é assim em tom não sei que cor é que vai aparecer aí mas ela é em tom assim verde tropa escuro mas eu acho que aí se calhar vai aparecer preto já no meu telemóvel no stories apareceu preta depois tenho aqui outras estão aqui aquelas neutras depois tenho aqui aquelas também pretas olha e mais uma da Aruac Moda eu tenho imensas coisas deles porque tenho parceria com eles há mais de um ano e gosto muito por acaso as coisas que eles mandam se não também não tinha continuado a parceria esta é em veludo eles têm várias cores mas para mim a preta é mesmo a mais bonita e então gosto muito dela fiz um look total preto com ela acho maravilhosa depois tenho aqui aquelas blusas mais básicas e aqui tenho aquelas que são de gola alta mas que são mais finas aquelas justas de gola alta que para mim são básicos isto aqui são blusas que se usam sempre e vão sempre com tudo faltam aqui algumas que estão para lavar como é lógico gosto muito desta aqui rosa choque acho que para dar assim um toque de cor aos looks é muito fixe passamos aqui para baixo onde eu tenho as mais grossas e tenho aqui ainda espaço para mais acho que estou a precisar de mais algumas aqui neste sentido tenho esta que tenho vestida e queria mais assim mais dois ou três camisões esta aqui também recebi da Aruac Moda já puse um look total branco com ela acho-a muito linda assim bastante grossa e estou cheia de ideias de looks para ela porque eu queria assim uma camisola bem grossa e larga e esta vem mesmo a calhar e então tenho aqui as camisolas grossas aqui eu tinha imensas sandálias mas guardei-as em caixas e tenho deixei aqui algumas ainda de fora para quando o tempo começar a melhorar mas tenho agora maioritariamente botas eu tenho usado imenso estas da Primark estas brancas elas têm assim uma textura tipo pele de crocodilo não, pele de cobra pele de crocodilo é maior o desenho a pele de cobra mas assim lisas e adoro estas também que vieram da Rosegal acho-as muito lindas e elas são super confortáveis e acho este salto o máximo pois tenho aqui as minhas sock boots que tenho que colocar capas perdi uma capa tenho que comprar capas mas são umas botas que eu uso imenso também aquelas mais acima do joelho estas também vieram da Rosegal são muito fichas e tenho aqui estas da Primark que comprei também recentemente que acho-as maravilhosas assim em Bordeaux acho-as muito giras eu adoro este salto assim aqui deste lado é praticamente onde eu tenho as partes de baixo tenho agora aqui saias e calças as calças de ganga eu tenho-as aqui dobradas já no Burau eu tinha aqui as calças de ganga dobradas dá-me mais jeito e tenho aqui as saias é assim eu não tenho muito dividido por cores eu tenho dividido por tipo de casaco e depois por subtipo a nível de cores de mais cubo ou mais claro assim então parece que está uma grande bagunça porque não está assim por cores mas eu prefiro mesmo dividir é por tipo então eu tenho aqui vestidos atrás aqueles vestidos que são mais fininhos depois tenho as saias tenho então das mais compridas para as mais curtas tenho esta aqui que eu acho linda que é de uma marca portuguesa que é a Maui que tem esta aqui é linda assim padrão leopardo depois a seguir tenho esta pelissada que vai dar o acomoda também o ano passado e depois tenho esta que eu mandei vir do ebay porque eu quis fazer um vídeo quis experimentar algumas coisas do ebay mandei vir três chais para depois fazer um vídeo mas ainda não o usei porque ela está mesmo muito amarrotada e eu já tive tipo prega a prega a tentar passar e eu não sei muito bem como é que eu vou resolver isto mas tenho então aqui as pelissadas depois começo as outras mídi e tenho esta aqui que eu adoro acho maravilhosa já tenho há uns anos já tenho há uns anos ela é linda é tipo em setim mas é um setim bastante grosso também veio de uma loja online acho que veio da Zafool mas já o tenho por aí há uns 4 ou 5 anos e ela continua como nova e deixei aí de fora para quando começar o tempo assim eu não sei se calhar até com o camisão grosso e com os petinhos brancos vai ficar bem ou com os beige não sei depois tenho que experimentar depois tenho aqui aquelas saias mídi mas justas tenho esta que também mandei vídeo e bem tenho que lhe dar um jeito de lado de apertar e tenho esta aqui que é da Shop One tenho duas tenho esta rosa e tenho vou-vos mostrar como é que são tenho esta rosa foi o meu irmão que me ofereceu no meu aniversário e tenho uma branca que postei até um look com ela e com a camisola branca grossa estão a ver são daquelas justas a mim ficam mais compridas do que midi depois aqui tenho aquelas saias que são tipo pelo joelho tenho esta preta eu gosto muito dela ela é tipo assimétrica não sei se conseguem ver bem tem aqui umas pontas mas eu tenho que ajustar aqui mais em cima e esta aqui também acho maravilhosa esta comprei no Shop One nos saltos também é assim maravilhosa depois tenho as saias em Napa tenho esta esta é da Arubak Mod eu recebi o ano passado mas eles este ano voltaram a ter este modelo também gosto muito dela traz assim já o cinto e tudo e esta também também é lá delas também me enviaram o ano passado mas este ano eles não têm nenhuma igual por acaso eu este ano ainda não a usei o ano passado acho que eu só usei uma vez depois esta aqui foi uma das minhas pechinchas os chalos da left e os comprei para ir por 2 ou 3 euros acho que foi 2 euros ela tem aquele padrão inspirado no Versace acho muito gira ela assenta muito bem só que é assim esta saia tem um pequeno problema porque este padrão para mim é mais inverno eu associo mais ao inverno sou franca mas é de um tecido muito fino se bem que eu até usei no verão com uma t-shirt e ténis e gostei mas lá está no inverno cabe por não usar tanto porque acho que foi demasiado fininha mas acho muito gira e ela veste muito bem acho super elegante gosto muito do padrão tenho aqui 2 saias com lantejoulas que eu só tenho pena que delas não tenham lantejoulas toda a volta que só tem à frente esta aqui é da Avon ela era mais comprida já tenho também há uns anos ela era mais comprida e eu arranjei-a porque ela tinha elástico na cintura e o que eu fiz foi afinei a cintura coloquei feixe num dos lados e fiz tipo bainha deixei a debaixo como estava levantei afinei e fiz bainha e acho-a muito fofinha e esta aqui que eu vou mostrar uma pechincha que eu apanhei na Primark por 2€ num chalos só usei uma vez para umas fotografias que eu fiz nos looks de festa mas eu tenho imensa pena que a parte de trás é assim em malha eu gostava que ela fosse toda assim gostava mesmo eu queria assim uma saia toda em lantejoulas para vestir depois assim também com um camisolão acho que com este se calhar ok não consegui ver mas acho que com este se calhar que eu tenho vestido até ia ficar bem porque eu acho super giro ver lantejoulas no dia a dia misturar assim estas peças com umas peças mais mais casual e assim mais quintinhas acho que fica muito giro tenho mesmo pena que ela só tenha assim à frente mas mesmo assim eu vou fazer assim uns looks lichos com ela esta saia calção é muito fofinha é da Stradivarius e também acho assim muito giro com estes petõezinhos agora tenho aqui umas calças que foi uma pechincha também nos chalos da Lefty por 3€ eu sei que são umas calças que nem toda a gente aprecia porque elas são bastante chamativas foram as que eu levei para casa quando fui ao programa da Cristina que são estas eu sei que nem toda a gente gosta mas eu acho-as muito fashion acho-as muito gires com este padrão Versace acho-as mesmo o máximo eu gosto de ter assim umas peças um bocadinho mais extravagantes também para criar uns looks diferentes vão ser sempre looks muito sei lá assim só muito certinhos gosto de ter assim umas peças mais extravagantes e já estou aí com mais ideias de looks com elas e por 3€ elas valeram super a pena nem que eu daqui uns tempos tipo um ano ou dois as uso só para andar por casa porque elas são assim tipo pênica super confortáveis mas eu acho-as o máximo acho-as muito fashion depois outras calças tenho aqui aquelas pretas calça preta básica de cintura subida estas até são da Kiabi tenho-vos a dizer que o tecido não é grande coisa ganho borbotes com muita facilidade eu ando sempre com a máquina dos borbotes a tirar borbotes não acho-as uma grande coisa tenho umas que são ótimas comprei numa loja ao pé de cá quando eu morava em Lisboa que tem um laçarote de lado são muito melhores que estas tenho estas também que recebi da Rwack Moda que recebi em setembro porque são muito giras é aquele estilo fato de treino mas depois tem aqui uma barra de lado com renda e eu então usei-as mesmo com umas sandálias fiz um look que eu acho que ficou muito giro pelo menos gostei muito do look que também é da nova coleção deles e tenho aqui aquelas calças estas calças eu já tenho há uns anos também comprei numa loja ao pé de casa são aquelas calças de cintura subida de tecido estas aqui são mais largas estas são assim mais fininhas até mais de meia estação agora no inverno não sei se vou conseguir andar com elas por acaso este ano no verão nem cheguei a usá-las elas são assim largas e gosto muito destas que é de uma loja portuguesa também que é a Sienna Store que vestem-me muito bem vou-vos mostrar como é que são são assim estão a ver de cintura subida e ficam muito justinhas na cintura eu acho-as muito elegantes e tem um tecido mais grossinho então dá-me para usar agora mesmo no tempo mais fresco e eu uso calças claras mesmo nesta altura eu acho que essa coisa de ai não se pode usar branco no inverno isso ai já passou nem branco nem cores claras no inverno eu uso como apetece e sim faltam-me aqui umas calças brancas que estão para lavar aqui tenho vestidos dobrados são vestidos materiais que não se machucam gosto muito deste que é da Kiab isto foi da secção de criança mas é para 18 anos então eu acho que até devia ter comprado para 16 acho muito giro gosto assim metalizado acho muito fofinho eu gosto de usar mesmo no dia a dia metalizados depois tenho aqui um básico da Zara tenho aqui um que eu tenho que o arranjar veio da Rosegal também tenho que o arranjar porque ele fica um bocadinho largo então eu acho que ele fica não dá pra que ele fica tipo o arranjar não dá pra que ele fica e aí